Como definir o tema de uma dissertação? Só que às vezes, né, a gente precisa entender a nomenclatura das coisas. Por quê? Porque o tema, o tema é a área que a gente quer trabalhar, certo? O tema é o tema de interesse, é a área de interesse, é aquele assunto que eu gosto, que me gera curiosidade. Então você tem uma ideia, e essa ideia, ela pode vir de duas formas, digamos de três formas. Ou ela pode vir do absoluto nada, você ficou ali só pensando, pensando, pensando e veio alguma coisa. Ou ela veio a partir de um levantamento bibliográfico, ou seja, você deu uma pesquisada, achou um tema interessante, deu uma lida, viu que, apesar do tema ser interessante, poderia ser melhorado nessa lacuna X. Ou melhor, existem trabalhos, principalmente trabalhos de revisão sistemática, que na conclusão, né, eles dizem quais são os passos futuros que podem ser realizados. E às vezes, o grupo de pesquisar só deixa aquele passo ali, né, ele só deixa a lacuna aberta, não necessariamente ele vai fazer. Então se você percebe que ao longo do texto, alguma lacuna, você conseguiu identificar, ou no final de um texto, você percebeu que, caramba, isso ainda não foi estudado. Então veja, você partiu de algo que já foi estudado, mas você enxergou ali alguma coisa que ainda não foi investigada. E isso é muito válido, a sua ideia de dissertação, ela pode vir daí. A outra forma é observando a realidade. Então você pode observar o mundo à sua volta e ver que tem problemas que, caramba, ainda não foram resolvidos. Então esse é um processo, gente, que não é eu sentei aqui agora, já tenho uma ideia. Não, às vezes demoram dias, tá bom?